Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava livros. E antes de começar esse vídeo, na verdade, eu vou dar alguns avisos pra vocês, né? Enfim, aqui sobre o... não sobre o livro também, mas sobre essa temática. Volta e meia é raro, eu sei, né? Eu tenho aqui 21.600 inscritos no momento, mas é raro vocês comentarem nos meus vídeos coisas assim que são muito surreais pra mim, né? Porque quem me acompanha sabe dos meus posicionamentos e sabe dos temas que eu abordo. Vocês não são obrigados a gostar, a aceitar, terem os mesmos posicionamentos que o meu. Não são, absolutamente. Não vou esperar isso de todo mundo. Mas eu acho que me atacar, porque eu estou falando sobre determinado tema, dizer, ah, eu vou me desinscrever, não fico mais aqui, gente, vai com Deus. Eu não vou deixar de defender o que eu defendo, de abordar o que eu vejo normal, né? Que é a questão LGBTQIA+, porque você está se desinscrevendo do canal. Sabe? É... não tem nenhum sentido isso. Então, assim, antes de você pensar em escrever alguma coisa, você pra mim é uma pessoa que nem conhece, né, o canal. Porque senão você não comentaria isso, porque volta e meia eu estou falando sobre filme, sobre livro, sobre peça de teatro, tudo que aborda o tema. Então, eu espero muito que das duas uma, né, que você suma mesmo, né, ou que você aprenda a conviver, né, a ter respeito pelas outras pessoas, inclusive por mim, tá? Então, esse livro aqui que eu vou resenhar são dois livros. Eu fiquei muito feliz de ter recebido, porque o time de leitores que eu faço parte do Companhia das Letras, eles mandam a maioria dos livros em e-book. Vocês até veem aqui eu resenhando. E alguns eles mandam de presente pra gente, de físico, mas a gente não escolhe. É de acordo com o formulário que a gente preenche. E eu não esperava, porque geralmente eu não recebo muito Young Adult deles físico, só pra leitura de e-book, ter recebido o Heartstopper, que são esses dois livros aqui. Eles são livros de capa dura, eles são belíssimos. Gente, eles são muito, muito, muito bonitos. Eu não sei se tá dando pra vocês verem por causa do Ring Light. Mas eles são lindíssimos. Eles até tinham uma promoção, vou colocar aqui na caixa de descrição, se vocês quiserem comprar. Por favor, comprem os meus links. E eu vou já dizer pra vocês que o ideal é vocês comprarem os dois juntos, tá? Porque é uma continuação do outro e eu duvido que quem gostar de um não vai querer ler a continuação, porque é muito continuação. E é uma delícia de ler. Ele é em formato de HQ. Eu não vou ficar segurando muito tempo, porque as minhas tem de início, tá? Mas eu vou deixar as duas capinhas aqui, uma de cada lado pra vocês verem. É... Bom, o que vai acontecer nessa história, que é lindíssimo, é uma HQ, né? Que vai abordar a paixão de dois adolescentes, vai abordar primeiro um deles que é gay, né? O Charlie, né? O Charlie Spring. Ele já sofre bullying na escola há um tempo, por causa da sua orientação sexual. Então, a gente vai ver ali, porque as pessoas não se aproximam muito dele, né? Que ele se afasta das pessoas que podem ser muito populares, exatamente por isso. E ele se esconde ali com o ficante dele, de vez em quando, ali dentro da escola mesmo, pra dar uns amassos. Mas a família dele sabe, ele tá ali na posição dele, tudo, até que ele vai conhecer, vai começar a sentar próximo do Nick, Nick, né? Nick. E o Nick, ele é aquele cara que de olhar ele é tipo machão, assim, né? Porque ele é muito popular na escola, as garotas babam por ele, ele trata as pessoas de parça e tal, essas coisas assim. Então, tem todo aquele ritual hétero, né? Hétero top, que a gente chama, de falar, de agir, e tudo. Acontece que, de alguma forma, os dois vão acabar tendo uma amizade muito forte por sentarem um do lado do outro. E os próprios amigos do Charlie vão falar, poxa, mas ele não te trata diferente? Não, ele não trata. Mas o Charlie se apaixona, na verdade, né? Pelo Nick. E ele vai ficar naquela relação, né? Tipo aquele filme da Argentina, Meu Melhor Amigo, porque ele tá sentindo ali que essa friendzone não vai sair nunca daquela friendzone, porque ele é hétero e ele é gay. Então, isso não vai juntar. Mas pela história, né? Até pelo título mesmo, né? Dos livros, que é o primeiro é Dois Garotos, Um Encontro. E o segundo é Minha Pessoa Favorita, eles estão de mãos dadas, inclusive. A gente vai entender que o Charlie, né? O Charlie vai conquistar o Nick. E o Nick, ele vai sair, né? Desse armário e tudo que ele tava, exatamente porque ele tinha as namoradas dele e tudo, né? Mas ele vai sair exatamente pra demonstrar essa paixão pelo Charlie. E isso é muito bonito, como é apresentado na história da Alice Oseman. Eu achei que ela... Nossa, gente, os traços são perfeitos. A história é super bem desenvolvida. E eu fiquei muito feliz com algumas cenas que são colocadas. Não vou poder dar spoiler da história, que eu quero que vocês leiam. Mas, por exemplo, do Nick, quando conta pra mãe, né? A mãe tem ali toda uma descrição, né? Do que é ser bissexual, na verdade. Porque a mãe, então, vai achar, não, então você é gay, você só saiu do armário e você antes não tinha coragem. Não! Ele também gosta de mulheres, né? E, às vezes, é muito difícil a pessoa perceber a bissexualidade. As pessoas ainda acham que é zona, porque não sabe o que quer fazer. Então, né? Não sabe se quer morango ou se quer banana. Então, vai ficar com os dois. Então, não é dessa forma, né? Ele tá muito apaixonado pelo Charlie, ele quer viver ali, né? Esse romance com ele. Mas, eles dois são menores de idade. Eles estão dentro da escola, dentro de um sistema que é totalmente homofóbico, né? Como boa parte dos ambientes em que as pessoas frequentam, como a vida. Então, mas é muito bem feito, com sensibilidade. Eu gostei demais. Uma coisa que eu gostei também, que eu vou dividir com vocês, Eu não sei se foi no primeiro livro ou se foi no segundo, Que tem um agradecimento à nota da autora. Olha aqui. Que eu preciso dividir com vocês, que foi uma delícia. Estou maravilhada, muito feliz e agradecida que agora existem dois volumes de Horde Stopper. Como consegui preencher tantas folhas de papel? Estou contente e animada por contar essa história e espero que estejam gostando. Então, assim, é muito bonitinho o que ela escreve também no final. A autora, ela é super jovem, né? Ela nasce em 1994, ela é inglesa e é escritora e ilustradora. Ou seja, ela ilustrou esse livro todo também, né? Que às vezes a pessoa faz a história e tal, mas não é ilustradora. Mas ela também ilustrou. E aqui fala, né? Pode ser encontrada encarando a tela do computador por horas a fio, Questionando a falta de sentido da existência ou fazendo de tudo para não ir parar no emprego ou no escritório. Além de ter escrito esses dois volumes, ela também é autora de romances por público jovem. Tem aqui as redes sociais dela, que eu vou colocar para vocês aqui embaixo, para vocês conhecerem melhor. Bom, então nesse segundo volume a gente vai conhecer mais a saída de armário do Enique, a descoberta dele. E nesse primeiro a gente vai descobrir, na verdade, o Charlie se apaixonando pelo amigo, que é hétero até então, né? Que ele sabia que era hétero, mas ele não sabia. E assim, gente, a cena do beijo, a cena em que acontece a primeira vez, é tudo muito fofinho, tudo muito colocado, assim, muito com a sensibilidade, sabe? Um carinho que essa história merece, que todas as pessoas merecem também, para se identificarem também, ou mesmo quem não se identifica como eu, para ficarem com alegria, assim, né? Com esperança de que dias melhores vêm. Que as pessoas vejam isso como uma forma de amor plena, sem preconceito, né? Que amor é amor e é isso. Eu sempre falo isso, sempre bato na tecla e sempre vou trazer para vocês histórias como essa, porque afinal de contas não é porque eu não sou gay, né? Que eu vou achar que é errado amar. Então, é isso, né? Porque afinal de contas eu apoio o amor. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, que vocês tenham gostado dessa vídeo-resenha dos dois, né? Eu não vou entrar muito mais em detalhes, porque eu acabo soltando spoiler, eu sei que vocês vão me matar. Mas leiam esses livros, leiam essas HQs, porque são maravilhosas. Eu vi que tem continuação e eu quero muito. Por favor, companhia, lance, mande para mim que eu vou aqui dividir com vocês. Vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.